Oi, meu nome é Ariel Félix, eu sou do oitavo ano, estudo na escola do Dr. Victor Diogo Sampaio e moro em Baixa de Aria, Ceará. Eu vim falar aqui sobre o bullying. Se você está sofrendo bullying, conte para amigos que você mais confia, e para parentes ou para diretores da sua escola. Não deixe isso com você. Você vai acabar se prejudicando. Sempre fale com alguém, converse com alguém. E se você tentar ao máximo não escutar, ignorar o que as pessoas dizem sobre sua altura, sua aparência, sobre seu peso, você vai se sentir muito melhor se você ignorá-los. Então tente ao máximo ignorar o que as pessoas dizem. Afinal, cada um é do jeito que é. Não precisa mudar só porque disseram que você é feio, que você é gordo. Não precisa mudar por causa disso. Não fiquem seguindo os padrões de beleza que as pessoas impõem sobre você. Não precisa segui-los. Este tema do projeto Peteca fala sobre isso. Nós estamos aqui para tentar proteger vocês e a nós mesmos.